Boa tarde, galerinha! Sou Tia Dilene do Infantil 1. Hoje a tia vai falar para vocês sobre o numeralzinho 2. Semana passada a gente falou sobre o numeralzinho 1 e hoje vamos falar sobre o numeralzinho 2. Esse é o numeralzinho 2. Ó, dois sapinhos. 1, 2. Temos também aqui ó, duas bolinhas. 1, 2. Temos Agora a tia vai ensinar uma dinâmica bem legal para o papai e a mamãe fazer com vocês. Com barbante, chinelo, o que tiver em casa. Ou até mesmo desenhar no chão o número 2. Dessa forma a criança vai pegar ou um carrinho. Tia, eu não tenho um carrinho. Beleza. Pega uma bolinha de papel ó e vai caminhando ó, dentro do numeralzinho 2. Que assim a criança vai trabalhando a coordenação motora e ao mesmo tempo aprendendo a escrita do numeralzinho. Ó, caso você tenha o carrinho, da mesma forma. Pega o carrinho ó. Finge que o número 2 é uma pista de corrida. Pega o carrinho, vai caminhando com ele ó. Dentro do numeralzinho 2. Pra que assim também a criança aprende a escrita e trabalha também a coordenação motora. Beleza? Todo mundo fazendo, hein galera? Outra dinâmica bem legal que tia vai ensinar é vai precisar de um barbante. O mesmo que a gente usou pra fazer o número 2 no chão. Papel ofício ou milho, feijão, o que tiver em casa. Aí o que vai fazer ó. Papai ou a mamãe vai desenhar o numeralzinho 2 no papel ofício. Pra aqui ó. Com o barbante a criança vai fazer o contorno desse numeralzinho. Ó, dessa forma. Se não tiver o barbante, aí não tem problema. Pega o milho, feijão. O que a mamãe propôs pra criancinha fazer ó. Coloca dentro do número 2. E assim ele vai preenchendo. Dessa forma vai aprendendo também a escrita do numeralzinho. E trabalhando a coordenação. colocando apenas dentro do numeralzinho. E também não deixando de trabalhar textura. Tanto com o barbante, a criança vai tocar e vai perceber a textura. quando com o milho ou feijão. Tudo a criança vai trabalhar com a textura também. Ó, dessa forma preenche o numeralzinho 2. Trabalhando a coordenação motora, textura, a forma da escrita do numeralzinho. Também outra forma de fazer isso aqui é com a tinta guache. Melo dedinho na tinta guache e vai fazendo o contorno do numeralzinho 2. Tia vai ensinar outra dinâmica utilizando o numeralzinho 2. Ó, no papel ofício, o papai ou a mamãe vai fazer dois círculos. O numeralzinho 1, que também a gente já viu. E o numeralzinho 2. Então, ó, várias coisas que a mamãe tiver em casa. Palito de dente, clipe, pegador, feijão, até uma bolinha de papel. Dessa forma, a mamãe vai pedir pra quê? A criança identifique o numeralzinho. A mamãe vai pedir. Quero o numeralzinho 1. Então a criança vai colocar o objeto no círculo onde tá o numeralzinho 1. Se a mamãe pedir, eu quero dois feijões. Então a criança vai pegar 1, 2 e colocar dentro do círculo onde tá o numeralzinho 2. Assim, trabalhando a contagem oral, que ele vai contar os objetos e identificar o numeralzinho. O numeralzinho 2 ou o numeralzinho 1. Aí vai depender do pai, que vai explorar a criança pra identificação do numeral. Tanto do numeralzinho 1, quanto do numeralzinho 2. Que é o que a gente já viu nesse bimestre. O papai vai pegar ou a mamãe vai pegar a bolinha, ó. Eu quero essa bolinha. Quantas bolinhas eu tenho aqui? Uma bolinha. Então vamos colocar dentro do círculo onde tá o numeralzinho 1. Então a criança vai, ó, colocar dentro do círculo que tá o numeralzinho 1. Vamos contar dois clipes, ó. Um, dois. Então nós vamos colocar dentro do círculo que está o número 2. Beleza? Vamos praticar, tá galerinha? Tia quer ver todo mundo sabendo o numeralzinho 1 e o numeralzinho 2 quando a gente voltar, tá certo? Tchau.